Alô pessoal, como é? Loucura! Loucura! Vocês gostam, é disto? Eu ando-me a endividar para ter unboxings para ver se este canal mexe. É mentira, não é nada. Ora, isto é mais uma prova provada que os carteiros juntam, esperem aí um bocadinho, vou buscar o meu X8, juntam as coisas. Então o que é que eu tenho aqui para vocês? Olha, para já mandei vir umas cenas da Prozis. Ah, também vou mostrar-vos. E houve umas meninas que me perguntaram no outro unboxing sobre o whey, a proteína, não vivo sem. E uma delas perguntou se eu tinha medo, se também estava com medo. Minhas amigas, agora é uma renda em proteína, porque aquilo, pá, realmente sacia. Eu só mandei vir 4 no mês e tal. No mês, talvez. Porque comprava pacotes de 300 gramas, não vale a pena. Ou 400, mas vale mais. Então, eu comprei uma da Prozis. Chocolate com caramelo. Adorei. Caramelo saudade. Eu não sinto o que é caramelo saudade. É caramelo. Adoro. Adoro, 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 adoro. E mandei vir uma de... Olha, agora não me lembro qual era o sabor. Morango. Olha, morango. Gostei. Depois acabaram essas duas, mandei vir de chocolate com cookies. Acabou hoje. Adoro, adoro. E uma de baunilha. Esqueçam. Nunca mais. Ainda está ali. É que me sobra. Não tenho mais. Hoje tive que comprar, mas comprei de outro site. Que a minha amiga Ruth, lá do CrossFit, falou-me. É mais barato. Vem de fora. O site é em português, mas vem de fora. São 500 gramas. Mandei vir de chocolate branco com coco e banana morango. Pronto. Porque aquela de baunilha faz-me lembrar os batidos de Herbalife. Tá. E pronto. Então o que é que eu mandei vir da Prozis? Só duas coisitas. Será que alguma coisa estava esgotada? Será que foi só isto? Olha, mandei vir isto. Esta massa que ouvi dizer que era uma massa que tem muito poucas calorias e é boa. Disseram-me cá no Aldi, não fui lá ver, mas no continente não há. No continente não há. Bem, 8 calorias por 100 gramas. É pá, vocês digam que já comeram isto. Eu tenho que aí ver se isto deve-se comer com algum molho. Se não, isto não se sabe a nada. 8 calorias por 100 gramas. Porra. Pronto. Ah, e mandei vir isto. É pá, mandei vir outro molho, mas que não veio. Pá, deve estar esgotado. Foi essa minha amiga Arrute que disse para pôr na carne grelhada da Prozis. E há, tem que ir ver a fatura. Então, o que é que eu vi também de... Coisas de cremes. Atenção que eu já... Olha, estou a ficar sem bateria. Deixei-me ir trocar. Estava a dizer isto, a última vez que eu mandei vir uma coisa da Primor, de cremes, foi no confinamento. Ainda duravam, para vocês verem. Vamos lá ver. É pouca coisa. E tudo coisas que eu uso, pois claro. Que eu não gasto dinheiro em coisas que eu não uso, vocês já sabem, não é? Não sou hoarder de nada. Vamos lá ver. Está gostoso. Hoje não tenho nenhum assunto para falar com vocês. Enquanto faço o unboxing, por isso, só vos posso dizer que estou cheia de calor. Até me assustei agora. Então, o que é que temos aqui? Neste café. Ah, é só o lixo. Olha, mande-se sempre vir isto. Isto é tipo 5 euros. Estes dois Listerins, que é o meu preferido. É o roxo. Adoro. Gosto muito. Aproveito sempre. Isto é o meu perfume que eu uso todos os dias com o CrossFit. Quando estou de fato treino. Ponho sempre, não saio de casa sem este perfume. Adoro, 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 adoro. Este é de 1,200 litro. Boé da Grã. 4 euros. Os últimos que tinha comprado em Madrid. Em Madrid. Disparato em Sevilha. Quase igual. Dodotes. Estava barato. Não vivo sem. Não vivo sem. Vocês já me viram aqui a pôr. Carmex. O meu preferido é em boião. Mas também uso em stick e em creme. Não vivo sem Carmex. Há uma data de anos. E a maioria das farmácias não tem. Depois mandei vir este cremezito. Antirrugas. Não tenho rugas. E o outro já tinha acabado. O outro acabou semana passada. E eu mandei vir no confinamento. Para vocês verem. No último confinamento. Mas para mim. Pelo que eu pus hoje. Só que está muito calor para pôr isso. O melhor creme. Venham. Venham aqui a ver. Há quem diga que é muito gordo. É o Nivea da Lata Azul. Não me fodam. Que é o melhor creme. Mandaram isto. Isto é muito. Isto é muito. Ah isto é muito para mim. Tem que pôr leite. E mandaram aqui. Que amanhã vou levar para a box. Para a filha do David. Que eu não como isto. Não sou fã de gomas. Nunca fui. Se for um marshmallow. Mesmo isso. Não convençá-nos. Portanto. Já estamos de comida. Já estamos de beleza. Agora vamos a livraços. Portanto. Cátia Teixeira. Sezimbra. Eu penso que a Cátia Teixeira. É uma menina que me contactou. A dizer que gostava muito do canal. E queria enviar um livro. Para lhe dar a morada. E eu não queria. Pá. Vocês não gastem dinheiro. Eu estou sempre a dizer isto. Olha por acaso. Que engraçado. Gosto. Não uso muito. Mas gosto. Olha este fim de semana. Vou passar um fim de semana. A casa de um amigo. Somos cinco. Pá. Aquilo é um chalé de luxo. É dos pais dele. Em Ferreira do Zézer. Mesmo no meio do vale do rio. Já lá tive aquilo. Pá. Não se vê ninguém. Tem piscina e tudo. E vou levar esta capinha. Comer livre da Rebeca. Com os meus óculos. Para fazer furor. No meio dos meus amigos. Olha. Muito gira. Parece aquele filme do Tim Burton. Do Beetlejuice. Vou abrir. Por acaso. Eu não costumo usar aquelas capas. Mas isto. Para levar para a piscina. Pá. Por acaso dá jeito. E a minha sessão de piscina. Está quase. Iiii. Agora mandou o Boa das Cenas. Aí. Pá. Pera aí. Pá. Pera. Iiii. Pá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Já leio. Já mostro o livro. Olá, Dora. Prometido é devido. Um livro hilariante que tem um pouco de mórbido como de divertido. As estrelas deixo-as para tu dares. Obrigada por estares aí. Pelas tuas opiniões. Por toda a divulgação que fazes. Beijinhos. Estão querida? Olhem aqui. Toda a gente nesta sala. Um dia há de morrer. Emily Austin. Gosto muito da capa. Nunca li. Nunca li. Não conheço. Gilda. Não consegue parar de pensar na morte. Imaginando cenários. Será que é uma velha... Será que é uma velha maluca? Uma idosa maluca? Deixa-me só ver aqui. Pega, rapaz. Pega, ainda vou-vos mostrar o resto das coisinhas que ela mandou. Ih, rapaz. Já não recebia assim uma cena. Ah, bué. Com bué da coisas. Então, olhem. Mandou-me. Bué separadorzinhos. Separadores não. Posso dizer-te. Giros. Muito lindos. Gatinhos. Eu não passo sem gatos. Gatos é a minha cena. Não é. Não gosto de gatos. Mas estes são muito bonitinhos. Muito lindinhos. Estes devem ter-se despregado de algum lado. É pá, tá. Ó, Cátia, tu esmeraste pá. Mais destes coisinhos. Ainda tem aqui mais coisas. Adoro estes. Adoro estes. Adoro, adoro, adoro. Ih, apá. Mais coisas. Espera aí. Uma coisa que eu tenho muito em falta é marcadores de livros também. Esperem lá. É pá, é que ela mandou aqui bué de cenas. Deixa-me ver. Ela deve ser de sesimbra. É. Um coisinho de sesimbra. Ai, que porra. É pá, estou muito contente com esta prendinha. Fernando Pessoa. A minha mana, Moisés Pampim, já está a ouvir isto. Já fica toda invejosa. A menina Lilás. Handmade. Olha, pá. Será que é ela que faz estas capas? Não, se não é ela dizia. Capa do Beetlejuice também. Então gira. Lisboa. Não passe um dia sem ler. Que engraçada. É pá, ó Cátia. Olha. Vou deixar fazer um áudio. Gostei muito, pá. Não precisavas. Ninguém precisa. Mas gosto muito, pá. Gosto mesmo. Fico muito sensibilizada de vocês perderem tempo. Dinheiro e... É pá, pronto. Olha, gosto muito. Fico mesmo muito, muito, muito sensibilizada. Um beijinho muito grande cá, Cátia. Bates forte cá dentro. Agora. Merdas que eu comprei. O livro do Book Depository. Eu comprei dois. Será que estão aqui os dois dentro? Ou está só um? Estão os dois. Então, meus amigos. Lamento dizer-vos. Vou-vos dar uma má notícia. Amanhã já tem que ir à reciclagem. Contactei a Editorial Presença. A perguntar se este livro do Mike Gale ia sair. E ela disse-me, Dora, não está nada previsto. Gostei tanto. All the Lonely People. Já vos falei. Dei de 5 estrelas, pá. Gostei tanto. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Que até quase me faz chorar. Em phone calls to his daughter in Australia, widower Hubert Bird paints a picture of the perfect retirement, packed with fun and friendship. But Hubert Bird is lying. Something has made him turn his back on people, and he hardly sees a soul. So, when his daughter announces she's coming to visit, Hubert faces a race against time to make his real life resemble his fake life before he's found out. Quase acabar. Along the way, Hubert renews a cherished friendship, is given a second chance at love, and even joins an audacious community scheme. But with the secret of his earlier isolation lurking in the shadows, is it distant to always be one of the lonely people? Grande ali, braço. E depois gastam dinheiro a editar merdas, sei lá, nem sei, sem jeito. Não percebo, não percebo. Então, o outro foi o melhor thriller que eu li este ano, e talvez o ano passado. Eu gostei muito. Too Good To Be True, da Carola Lovering, uma Catarina Palma leu, mas ainda não percebi bem o que é que ela achou, e a Vanessa Miss Livrinho está a ler também. Porquê é que eu compro isto? Para ter. Porque eu já li, já ouvi os dois no audiobook, mas gosto de ter. Até mais quando é... Porque como são livros que eu gostei muito, eles vão entrar no top de melhores do ano, e eu gosto sempre de mostrar. Finalmente, há aqui um livro da Uke, mas eu não comprei nada da Uke. Não estou a perceber. Às vezes digo que não comprei, não lembro. Não, mas eu não comprei. Oh! Opa, espera aí. Tu queres ver? Isto foi alguém que me ofereceu. Epa, o que é que se passa aqui, pessoal? Karen Slaughter. Eu tenho os livros de todos, e quando eu vos digo todos, é todos. Todos! De Karen Slaughter, tipo 14 ou 15 ou 16. Tenho todos. E será que este é o número... Ai, não, não, não. Este é um stand-alone. Mas isto é da Uke? Eu não tenho parceria com HarperCollins. Ou seja, isto não é de nenhum editor. Isto foi alguém que me ofereceu. Até agora, como é que eu sei? Será que tenho um admirador secreto? Um negro possante? Oh! Não, pá. Olha. Até agora, quem é que eu agradeço? Estou sem palavras, pá, isto. Eu não comprei este livro. Pá, eu... Ai, o que é que se está aqui a passar, pá? E o Nireste até disse assim, estou a dizer que está a poder um stand-alone da Karen Slaughter. Mas que livro é este, pá? Pá, peraí lá, deixem-me só ver aqui mais uma coisa, que é o que eu estou agora, deste ano, título original, False Witness, quando eu souber o que é que se passou, venho cá contar-vos, tchau.